E aí galerinha do canal, bom dia pra todo mundo aí nessa quinta-feira, 6 de abril de 2023, às 6 e pouca da manhã, vou botar vendo aí se dá pra milhar a outra filhote ali, o casal que tá olhando mais filhotes que estão no meio aí, alguns que devem ser nascidos, é isso aí galerinha, bom dia pra todo mundo e vamos lá pro vídeo. Vamos ver se tem filhote pra nós anilhar aí, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, aí a turminha aí, ó, aí a turminha, aí, vamos lá pegar a anilha, como se diz, né, aqui só tem um ovo, só tá chocando um ovo só, vamos ver como é que tá a situação desse lado de carro, aqui também, ó, o pomba aqui abandonou o ninho, não se tá chocando aqui mais, os ovos aqui com certeza moraram, tá vendo, não estão chocando aqui mais, então vou saber que pode jogar fora esses dois ovos aqui, não deixe eles aqui no mergulhador, depois vou tá descartando ele, aqui gorou todos os dois, ó, não deu futuro, vamos ver aqui embaixo, aqui também, ó, nessa época agora, até agora, ó, ovinho, já tem filhote aqui já bem grandinha, vai na hora de anilhar, tá vendo, e se esse ovo nasceu, é porque gorou também, três ovos goraram, três ovos, vamos ver aqui em cima, vamos ver aqui em cima no andar, ainda não está no jeito de anilhar ainda, tá muito pequenininho, tá vendo, muito pequenininho, eu creio que lá pra sábado, quase, sei lá, deve estar no jeito, o último do andar de cima aqui, ó, entendeu, vocês veem aí, gente, aí, aqui, ó, bem dizer, já aguenta, faz anilhar no pé já, ó, olha aí, grandinho, tá vendo, tá com papo cheio de ração de leitão, vamos procurar mais, vamos procurar mais, vamos lá em cima, né, primeiro, né, vamos ver como é que está aquela mamãe lá em cima, lá, tá faltando um filhote pra anilhar aqui em cima ainda, tá faltando um filhote pra anilhar aqui em cima, olha aí, gente, que pitelas que estão, olhem aí, olha aí, olha o tamanho desse filhote, Jesus amado, olha aqui, nossa mãe de céu, ó, e eu só pus anilhar no pé deles, tá com anilhar ainda, tá vendo, tá vendo, segurou, ó, agora é a Feminha aqui que vai tomar uma anilhada no pé, vamos preparar, pra nós tá anilhando ela aqui, pra cadeira aqui, ó, tá posicionando aí, pra nós tá anilhando a Feminha, olha aí, tá vendo, ó, é uma anilha dessa aqui com riguda velha, pra ver qual que eu posso colocar, vamos com essas dois mil e... dois mil e... vamos ver aqui... É Dois mil Vinte e seis Dois mil e vinte Vamos samiar nela um dois mil e vinte mesmo Só coloca anilha Só pra ficar bonito Eu não participo de campeonato Vamos anilhar aí Vamos anilhar Tá anilhada Já tá anilhada Tá anilhada E o machinho branquinho Tá bonito Esse até bonito demais Tá narigudinho, bonitinho Chega bem de pé Top de linha Top de linha Vamos voltar pro lugar agora Vamos lá Vamos levar pro lugar de volta Renatão aí Na quinta-feira braba Aí gente ó O barradinho que voltou Não sei da onde que veio O outro barradinho Eu creio que o Gavião pegou Tava com dois já aqui Acho que o Gavião pegou o outro Ele sumiu no domingo Vamos ver se tem filhote ali Tem filhote aqui Mas tá pequeno demais Tá muito pequenininho Vamos olhar mais pra cima aqui Vamos ver aqui Tem que sair daí Nossa um só Mas tá bitela Vamos anilhar ele também Um só Mas tá bonito Vocês tão vendo aí né gente Criar pombo não é fácil Nessa época agora Aí Vamos anilhar agora Deixa o celular aqui Vocês tão vendo aí né Vamos procurar uma anilha aqui agora Pra não estar colocando pombinha ali ó Outra anilha que eu vou colocar aqui A dois mil e vinte e um Não é esse aqui não Vamos procurar outro aqui Só pra enfeite mesmo Vamos pôr essa Essa aqui ó Essa roxinha A dois mil e vinte e um Vamos ver se vai segurar na perninha né Vamos lá Vamos anilhar Vamos anilhar Vamos anilhar o pombinho Vamos anilhar Vocês tão dando pra ver aí né Anilhando mais um filhotinho aí ó Segundo hoje já ó Vira aí Bora vamos retornar ele pro lugar de novo Vamos lá em cima Põe lá pra mamãe tratar dele Tá aí Já correu com o ninho lá ó Tá no ninho com o filhote aí ó E aqui gente ó Creio que até lá passar Eu devo anilhar esses dois aí ó Tão vendo Agora o o ovo pra caramba tá Um dois três quatro cinco Cinco seis Já vai ter bastante filhotinho anilhado aí Tem esses aqui também pra anilhar né Um só ali ó Tá vingando só um de cada Cada mãe quase Mas tá bom Bom que esse cresce mais Aqui eu vou Vou tá pegando mais casais de pomba E colocando aí pra tá acelerando a choca Porque agora muito ovo também viu gente É isso aí galerinha do canal Vamos retirar a cadeira daqui né Coloquei Agora meu avô tá fazendo a limpeza no pombal Tá espombada tudo aí ó Todo mundo só no milho e ração de leitão Vamos sair, vamos sair Vamos sair Põe essa cadeira aqui pra fora E é isso aí ó Anilhei a pombada O dia tá amanhã sendo Sol nem saiu ainda Tão vendo Tá pra sair É isso aí ó Tá aí a pombada aí ó Tá ok Mostrei pra vocês aí mais uma vez Anilhando os pombo Já anilhei mais dois filhotes hoje E tem filhote pra anilhar tá Tá ok galera Um abraço aí rapaziada do canal Mais tarde tem pomba a mais aí no pombal Eu vou tá jogando mais dois Dois branquinhos aí Tá ok Um abraço pra todo mundo Tá ok Um abraço pra todo mundo Tchau 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 Amém.